O projeto Uma Boneca por um Sorriso ajuda milhares de crianças durante todo o ano. E neste Natal, mais de 100 crianças serão presenteadas. Tecido, algodão e fibra siliconada são um dos produtos necessários para confeccionar um boneco de pano. Ter dedicação também é essencial ao produzir. E no projeto Uma Boneca por um Sorriso, isso não falta. Esse projeto surgiu através da Noeli, com o intuito de ajudar quem precisava. Então, eu tive uma ideia de presentear as crianças que estivessem enfermas. Porque eu percebi, durante minhas experiências fazendo bonecas para crianças, que elas ficavam muito mais aliviadas da enfermidade, mas interetidas com os bonecos de pano. Isto foi em 2016, julho de 2016, que eu consegui, conversando com uma colega, o contato da Cia do Riso e, assim, tivemos os primeiros contatos com o Hospital Municipal Ecoste Cavalcante, onde nós começamos o projeto e trabalhamos com eles. Todas as quartas-feiras, esses voluntários se reúnem aqui no Centro da Juventude para confeccionar esses bonecos. Hoje, estamos em torno de 40 das pessoas que trabalham conosco como voluntárias, pondo a mão na massa. Mas temos muito mais pessoas que estão trabalhando com doações, nos trazendo doações materiais, né? E que colaboram indiretamente, né? Então, nós devemos passar de 100 pessoas engajadas no projeto. Depois da primeira ajuda ter um resultado positivo, o projeto continuou a ajudar outras pessoas. E no Natal deste ano, a alegria vai ser levada a mais crianças. Como foi surtindo um efeito muito legal, nós passamos a atender crianças da UOPECAM, da Pediatria da Oncologia, da UOPECAM de Cascavel. E, assim, fomos tendo materiais, doações, voluntários que nos ajudaram. Tivemos bastante condições de trabalhar, bastante. E aí, atendemos também Lar dos Velhinhos, um asilo de senhoras em Cascavel. E fomos progredindo a CDB, Centro de Nutrição Infantil. E esse ano, atendemos a PAI e vamos atender mais um projeto agora para o final do ano. Nós estamos já concluindo 100 unidades para o projeto da Dona Chica, que é uma senhora que trabalha há cerca de 20 anos com crianças lá na favela da Batalha. Para os voluntários, tirar um tempo do seu dia para confeccionar esses bonecos e ver a alegria de quem recebe não tem preço, como é o caso da Ângela. O que me incentivou foi porque eu já trabalhava com artesanato. Sempre trabalhei, desde novinha. E quando eu cheguei nesse projeto aqui com a Noeli, eu já tinha saído do Lar dos Velhinhos, né? Eu trabalhei lá uns quatro anos e saí de lá e fiquei sem trabalho social. E aí eu ouvi falar nesse projeto e vim trabalhar. Mas o porquê que eu vim trabalhar? Porque eu gosto de fazer artesanato e isso me faz toda a diferença na minha vida. E cheguei aqui, eu já estou com mais de ano que nós estamos juntas trabalhando nesse projeto. É algo que nos faz nos sentir pessoas diferentes, né? Pessoas com o objetivo de ajudar o outro também, né? A gente sai mais daquele nosso pensamento individualista, né? Que a gente só, muitas vezes a gente só quer trabalhar. Eu quero trabalhar, eu não tenho tempo, eu passo a semana trabalhando, cheio do final de semana, né? E aí a gente sai desse pensamento. Porque todos que fazem parte desse projeto têm também as suas atividades em casa, têm os seus problemas em casa, mas as quarta-feiras sempre é reservado. Na parte da manhã, à tarde e à noite, porque são três turnos que a gente faz. Então tem as turmas que vêm pela manhã, à tarde e à noite. É um tempinho que a gente tira, mas é um tempo maravilhoso. O projeto também precisa de mais voluntários e produtos para a confecção dos bonecos. Para este ano, como eu já disse, estamos concluindo, mas nós vamos continuar ano que vem e vamos precisar mais materiais. E também de voluntários, né? Quanto mais voluntários e materiais chegarem, mais pessoas nós podemos atender. Então, a princípio, são os materiais de sempre básicos, que são o algodão cru para os corpinhos, o enchimento, que é a fibra siliconada, mais tecidos de algodão estampados, coloridinhos, tal, para vestidos, mais algumas malhas para camisas, bermudas dos meninos, né? E também aviamentos, linhas de costura, rendinhas para fazer acabamentos, esses detalhes que a gente precisa muito também. O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, a partir das seis e meia da tarde. Agradecemos por sua audiência e eu agradeço por sua companhia nesses dois anos. Eu me despeço do DC Notícias e agora vocês vão contar com a companhia do Ricardo, companheiro agora de todos os dias do programa UDC Notícias. Que todos tenham um bom feriado e um bom fim de semana. Abraço e até logo. Abraço e até logo.